1h40, flagrante de tráfico de drogas. A polícia fechou hoje pela manhã uma boca de fumo lá no bairro Santos Dumont. A nossa equipe chegou no momento. Foi uma confusão. A família estava pedindo a nossa equipe para não deixar os policiais... Quantos elementos, hein, Mumen? Dois ou três? Dois elementos foram presos. Acompanhe os detalhes agora. Olho no olho, bronca na tela. Fala neste momento a Rádio Patrulha aqui na rua Luiz Machado, no bairro Santos Dumont. A informação é que naquela casa ali tem um homem para ser conduzido para o tráfico de drogas. Os familiares bastante nervosos aqui pedem a presença da equipe mais próxima da casa, mas o policial já avisou que ele já está dominado, já foi algemado e será conduzido para a delegacia plantonista. A gente está mantendo uma distância a pedido dos próprios policiais que vão fazer a condução deste homem, que é segundo a polícia, trata-se de um traficante de drogas. Vamos esperar então a saída dele. Olha os dois sendo conduzidos pelo pessoal da Rádio Patrulha até a delegacia plantonista. É a marca da exclusividade ou tolerância zero aqui no bairro Santos Dumont, a rua Luiz Machado. Então, portanto, os dois homens sendo encarcerados, levados para a delegacia, vamos tentar um contato aqui com o policial, saber se houve algum tipo de flagrante, o que realmente ocorreu aqui no local para que esses dois homens tenham sido detidos. O policial, foi apreendido alguma droga? Droga. Quanto? É só a delegacia. Não sabe ainda. Está fazendo busca ainda, pois fecha mais. Os policiais estão fazendo busca ainda no local, fazendo busca no local. A casa está fechada porque há informação de que há drogas dentro da casa. Os dois homens já foram detidos e levados para o camburão. Agora a polícia vai fazer um vasculhamento na casa. Vamos esperar. Neste momento, os policiais da Rádio Patrulha saindo com substâncias tóxicas, entorpecentes. Olha aí. Buchas de maconha, cocaína, mais bucha de maconha, balança de precisão. Isso é uma balança de precisão, não é? Olha aí a balança de precisão. A maconha, portanto, está aí configurado o flagrante, o tráfico de drogas. A droga fracionada, não é, mestre? Isso aí, pronta para venda já. Menos um estudante de ciências criminais na rua. Tá bom, está aí a Rádio Patrulha mandando ver aqui no bairro Santos Dumont em flagrante. Dois traficantes acabam de ser presos. Está aí a droga com balança de precisão. cocaína, maconha, mais uma boca de fumo fechada. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui no Santos Dumont, Tolerância Zero. É com você, Cláudio. Eu sou um crítico, né? Feroz. Deixa eu parabenizar aí a Secretaria de Segurança, a guarnição. Porque quando nós falamos do varejinho, quando eu comento aqui com o Coronel Maurício Yunis que nós temos grandes ações no Estado, no geral, no grande, lá, as grandes prisões, muitas toneladas de cocaína, de maconha foram apreendidas no Estado nos últimos 12 meses. Mas nós temos um problema com o varejinho. No atacado, a nossa polícia está botando para quebrar. Agora, precisa botar para quebrar também nestas ações aí. São as ações do dia a dia, não é isso, Coronel Maurício Yunis? Por isso, nós temos que parabenizar a Secretaria e parabenizar a guarnição pela prisão feita. Bom, Cláudio, neste caso, é sempre bom que a sociedade possa compreender da importância de utilizar o disco de denúncia ou mesmo o telefone do Batalhão de Rádio Patrulhas, que é uma unidade da Polícia Militar que tem demonstrado um combate incisivo com relação ao tráfico de drogas. Então, essa é a demonstração do trabalho realizado por esses homens e mulheres no seu dia a dia. Precisamos valorizar, precisamos colaborar. Como que a sociedade colabora? Fazendo a denúncia. Não precisa se identificar, pode fazer a denúncia através do disco de denúncia ou mesmo através do canal 190, através dos telefones do Batalhão de Rádio Patrulha, ou do Batalhão de Choque, ou do Getan, ou do Batalhão da Área. Essas informações precisam chegar aos policiais. A polícia está aí demonstrando que tem realizado, sim, as suas atividades com afinco, com dedicação e retirando essas drogas de circulação, né, Cláudio? A gente observa que esse tipo de droga, às vezes, na sua grande maioria, além dessa venda ali naquela região, às vezes são comercializadas em porta de escolas. Por isso a importância das ações da polícia e por isso a importância que a sociedade tem que valorizar. Valorize denunciando e ajudando a polícia, Cláudio. Muito bem, olha as imagens aí, deixa as imagens lá, isso aí, pronto. Telespectador, isso aí não é doce não, não é bala, não é jujuba não. Isso aí é droga, maconha, dá para ver se maconha ali, né? Eu não vi os pinos da cocaína e nem do crack. Parece ser um volume ali de maconha. Parabéns mais uma vez aos policiais e a boa colocação ali do policial, né? Eles tiraram mais um estudante de ciências criminais, né, das ruas. É isso mesmo, para nós termos segurança, nós precisamos dessas ações. É isso que a população quer, policiamento, voltar a ter essa sensação de segurança. Nós precisamos, coronel, a população brasileira, a população sergipana, precisa voltar a ter essa sensação de segurança. Sem dúvida, Cláudio, a presença da polícia militar é fundamental, é a polícia ostensiva. É que tem que se apresentar para a sociedade, tem que fazer o combate diário, tem que fazer o trabalho preventivo. E por isso a importância de uma união entre a polícia e a sociedade.